Curso técnico concomitante em Portos, noturno, campus Cariacica. Então, já vou salvar o nome do curso. Vamos escolher o arquivo. 805 candidatos foram reconhecidos, todos eles ganharam o número para sorteio de acordo com o número de inscrição. Trocando o nome do arquivo, e agora proceder com o sorteio. Pronto, o sorteio já foi realizado, e agora eu vou passar novamente a lista devagar para que todos possam identificar o nome no vídeo. E agora eu vou passar novamente. E agora eu vou passar novamente. Estamos nos aproximando já de metade da lista. Aproximadamente 75% da lista já. Chegamos ao final da lista. Então, vou proceder com o próximo curso a ser sorteado.